Salvei rapaziada, o Gumilgar aqui conversando outro vídeozão pra vocês Naquela pista deserta que não passa carro, não tem gente Mano, rua aqui não tem de nada Olha aí ó, aonde tudo começou mano, o único veículo que tem ali é as nossas motos Hoje mano, vai ser uma aula de como empinar Geral pede, mano, como é que dá umas dicas e tudo Então mano, pra fazer esse vídeo eu vou fazer de um jeito que jamais, nunca ninguém fez no Youtube Pra mim dar uma dica pra vocês e eu mesmo fazer é da hora Só que mano, vai ser melhor do que isso, porque o Thiago, meu brother aqui mano Aparece aqui nos vídeos direto, ele não sabe ainda empinar a moto, só bicicleta Então mano, como ele tá sempre comigo nos rolê, eu vou ensinar ele e vocês vão conferir tudo mano A cara dele ó, tá nervoso mano? Um pouco velho Um pouco mesmo? Mas qual a expectativa? Expectativa é que nós vamos mandar um grau chave No início mano, é meio difícil de mandar um grau chave Vai, o foco primeiro é aprender mano E vou passar a dica aqui pra vocês e pra ele né Vou passar pra ele, quer dizer E vocês aí ó, já vai tipo, tem uma noção também Ele já deu algumas voltas na startinha aqui ó Nesse mesmo local, com a mesma dica que eu vou passar nesse vídeo mano E véi, tô surpreendido com os resultados do moleque Porque ele vai aprender mano, eu acho que vai aprender muito rápido Tá na esperança de aprender rápido? Tô mano Vai aprender rapidão? É, super né? Raspar os crit? Uai, novas A primeira dica aí que você tem que fazer na moto É ligar ela Agora é sério A primeira dica Você vai tá andando na moto de primeira Tipo, um giro médio da aceleração Você vai apertar a embreagem E acelerar um pouco e soltar ela Entendeu? A primeira vez que não subir Ou subir demais Se subir demais você já desce, entendeu? E se não subir você vai tentando mais forte A primeira vez vai na calma Só pra, tipo, experimentar mesmo Mano Você vai, não é O foco não é já sair empinando na primeira vez É só você levantar pra você ter a noção De como que é empinar Conforme você for levantando família Ô mano A dica inicial aí A primeira dica é você levantar a moto E já apertar o freio em seguida Pra ela, pra você ter noção E aprender o que é o freio que volta a moto Porque se um dia você já estiver aprendendo E passar mano Passar do grau, entendeu? Só o que vai voltar é freio Se você não tiver a noção do freio Você já vai cair na primeira vez, entendeu? Então você vai levantando E apertando o freio Tipo, levantou Aperta o freio e ela desce Desse jeito aí Vai tentando Fazendo isso aí, ó Várias vezes Pra você ter essa noção Tá pronto, mano? Pra ir treinar? Primeiro aí, rapaziada Eu vou na moto Tipo Passar pra vocês O que tem que fazer E pra ele Aí você vai ter a noção aí Ele vai na garupa Aí depois Ele já vai na moto E eu vou filmando na outra Bora aí, Thiago Família Eu prefiro Que vocês aprendem Eu particularmente Eu aprendi Na subida Entendeu? Acho que é melhor Do que aprender no reto Então vamos aí, ó Presta atenção aí, mano Você vai nesse giro aqui, ó De início Não precisa subir muito Vem aqui, ó Subiu Um pouquinho, beleza Você já vai ter a noção, né? Aí você sobe mais Aperta o freio Pra você ter a noção Vem aí, ó Aperta o freio Pra vocês terem a noção De tanto que você tá levantando Pra vocês irem aprendendo Como é que é empinar Você vem Sobe mais Aí conforme vocês for Levantando a moto Você já, tipo Vai levantando Cada vez mais E apertando o freio Sempre apertando o freio Que é pra vocês Aprender Até onde vocês podem chegar Até onde que é o certo Empinar, entendeu? Porque se vocês for tentar Logo na primeira vez Levantar a moto toda Creio que não dá Muito certo Acho que ele tá errando Porque ele tá, tipo Abrindo demais as pernas É ter que corrigir Essa questão De ele tá abrindo Muitas pernas No início ainda Não é bom Mas, mano O moleque tá bom demais Aí pra primeira vez As primeiras vezes Andando de moto Empinando desse jeito aí Tá de boa, mano Vamos aí descer Então o que eu tenho Que corrigir ele Família É ele Respirar entre Uma levantada E outra Pra ficar mais calmo Tá ligado? Você ficar levantando Toda hora assim É bom pensar No que você tá podendo O que você pode melhorar Pra depois Você empinar novamente Você vem e dá uma empinada Vê o tanto Pensa no tanto Que ela levantou Entendeu? E depois você Empina de novo Vou passar aqui pra ele Mano, tá da hora Aí é bom Tem que corrigir agora Que você tá Abrindo muito as pernas Entendeu? E tipo Levantando uma Em seguida da outra Você tipo Levanta a moto Mas na calma Levanta ela Na calma Sente a moto Entendeu? Aí na hora que ela descer Você pensa no que você fez Entendeu? E vai de novo Dá uma pensada Vê até onde que a moto foi Entendeu? Aí você pensa Não, tipo Levantei Apertar o freio Entendeu? Pra você pensar mesmo No que você tá fazendo Só não empinar Você pensa Vai Empina de novo Mantenha a calma As pernas mais no lugar Não precisa também Manter as pernas duronas Relaxado Mas você tá abrindo Muita perna No início Beleza? Vamos aí Já tá dando umas bombadas Já, mano Olha aí Vamos ver se ele tá Apertando o freio Só deu uma apertadinha No freio Mano Levo assim, mano Sente o freio Levanta Sente o freio Beleza? Você tem que Tem que tá freando Ó É isso aí, mano O foco inicial, família Não é andar muito O foco inicial É sentir o freio Mano Ele tá freando Tá freando bem, véi Vamos aí descer, Thiago O foco inicial Não é empinar E levar muito O foco inicial É você Sentir o freio E saber que a moto Só volta Freando Entendeu? Igual eu falei Pra não acontecer Que você passe do grau E Você tirar a perna Ou tentar segurar a moto De outro jeito O jeito certo De segurar a moto É no freio É só o freio Que volta a moto Mano Essa segunda vez Foi bem melhor Não foi? É isso aí, mano Fica calmo Entendeu? Você tá aprendendo mesmo E o foco agora Inicial não é nem andar muito É você ir Coloca ela num grau bom E apertar o freio Entendeu? Aí na próxima Nós já tentamos andar mais Então É isso, mano Levanta E freia Entendeu? E você tenta dar uma Quando você vê agora, mano Se ela não for muito forte Duas vezes Você aperta o freio Mais na manha Na hora que ela for Você vai sentir Que ela vim forte Aí você aperta mais forte Entendeu? Vai, mano O foco é frear, mano Se você não se sentir seguro Você aperta forte Entendeu? Mano Até eu me assustei agora E o moleque freio Véi Freio E aí O que você achou Dessa vez aí O que você achou? Tá pegando a aceleração Tá pegando a aceleração Você tem alguma dificuldade? Até agora não Até agora não? Então Foi bom, mano Você tá freando bem Tá, mano Tá perfeito, velho É isso aí Agora Eu acho que você tá Bombando Tem vez que ela não sobe muito direito E você já começa a bombar Aí ela desce Porque se ela não subiu ainda direito Você já voltar a mão Ela não tá no ponto certo Já pra você Tipo Enquanto ela não subir Você tem que estar acelerado, né? Aí depois Quando ela estiver no ponto certo Que você vai começar a bombar Entendeu? Então você percebeu Que ela tava descendo E você bombando É porque tava Tinha que esperar ela subir mais Sacou? Mas tá perfeito, mano É isso aí Tá no ponto certo Tá prendendo, mano Rápido demais Sério mesmo E família Sempre mantenha A calma, mano A calma Mantenha a calma Não esquece o freio É isso aí, mano Nesse ponto aí Mano Tá prendendo rápido demais Sério mesmo Mano É isso aí, velho Presta atenção E mantém a calma E vai, mano Que você tá fazendo certo Agora ele fez o Ele Mano Mantenha a calma As pernas no lugar Não precisa ficar duro Mas mantém a calma Primeiro E depois empina Rapaziada O mano Tipo No meu ver Tá bom demais Quem deram Se eu tivesse aprendido Tão rápido assim O mano Tá prendendo Numa velocidade Que eu nunca nem vi Mas É isso Ele tá freando bem Ele tá Já pegando a manhã Da aceleração Entendeu? Então o resto agora É só ficar calmo Entendeu? Ficar calmo Se você fazer alguma coisa certo Você presta atenção No que você fez certo Eu falo Não Eu subi até naquele ponto ali É um ponto legal De subir Deu pra levar Você presta atenção E tenta fazer de novo Tenta ir melhor Se você achar Vai melhor Vai melhor Sempre mantendo a calma Respira E não esquece nunca Do freio Essa dica é pra vocês E pra ele também E se você fazer alguma coisa de errado Igual nessa última vez Nós foi subindo Ele fez certo 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 Empinou Nas alturas Certa E tipo Ali na hora que eu falei Mano Mantenha a calma Depois você puxa Entendeu? Porque ele já começou a fazer errado Então você vem Mantenha a calma Se você fez alguma coisa de errado Você pensa no que você fez de errado E tenta melhorar Essa é a dica Entendeu? Agora ele vai uma vez aí Sozinho Sem eu estar do lado Pra ele ficar mais calmo Esquece que eu tô aqui E vai mano Treina Ele vai aprender rapidão Bota o ferro Na hora que ele comprar A motinha dele Ele já vai tá Chavando Chavando moleque Quer aprender Mano Chega na alguém Na humildade Falou Mano Me dá umas dicas aí Entendeu? No pessoal Troca ideia com o cara Que ele vai te passar umas dicas As vezes Tipo até eu Quando tava aprendendo Eu não chegava Perguntar A gente fica com vergonha De quem tá Porque a gente tá aprendendo O cara já sabe Você fica meio com vergonha Mas ninguém nasceu sabendo Todo mundo vai aprender Todo mundo é capaz Acredita em você Chega nos caras Pede a dica E você vai ficar É bom Olha o tanto que ele mandou Ele levantou bastante Olha o tanto que ele tá mandando Agora sozinho Nenhum dia Esse vídeo deve tá longo Ele tá comemorando Ele tá longo demais Olha o tanto que ele mandou Olha ele comemorando Será que ele tá feliz? Será que o moleque tá feliz? Progresso demais Mas em um dia Você é louco Ela tá dando pra sentir o freio Quando ela pega o grau Tu vai apertando Tu vai sentir ela voltando Voltando E puxando de novo Mano A dica agora A dica agora É pra você trabalhar Ela mais alta Mais alta Mano Você passou mandando demais É isso aí Só que agora Você já vai evoluir Entendeu? Você tá bom Mas vai evoluir Você tá vindo mandando Você tá vindo mandando Ela um pouco baixa E ela vai E acaba a aceleração Tenta manter ela mais alta Um pouco E pouca aceleração É Entendeu? Tenta trabalhar ela mais alta O massa é ele comemorando E cortando o giro Esse é o treino De um dia Família Tá feliz com o treino de hoje? Tô feliz demais Mandou demais Mano Num vídeo só Você tipo Aprendeu Sério mesmo Agora é só evoluir Esse foi o treinozão De hoje Do Thiago Família Tipo Eu mesmo tô feliz Com o tanto que o moleque Aprendeu Nenhum só Nenhum dia Né É só nenhum vídeo O tanto que ele aprendeu Em breve Nós vai trazer Mais vídeo aulas aí Ele treinando Entendeu? Porque Mano É da hora demais Porque até eu tô feliz Do tanto que ele tá Aprendendo Rápido Entendeu? E acredito que vocês também Podem aprender Vendo esses vídeos E o próximo que eu vou trazer Sacou? Então Se inscreva no canal Pra você acompanhar Essa evolução Ativa o sino Pra não perder Nada Mano E as fotos-chave É no Instagram Hugo.milgrau Segue lá E a evolução do Thiago Aqui Mano Você tá conferindo Tudo aqui no canal E vou tá marcando ele No meu Insta também Firmeza? É nóis Tamo junto Um salve pra geral E é nóis que voa Até aí